Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. O pensamento crítico contemporâneo. Então, embora de manhã já foi feita uma acolhida a todo mundo, dando as boas-vindas, o William e a Márcia fizeram essa parte. Da minha parte, neste momento da noite, a gente queria fazer uma espécie de abertura oficial do evento. Primeiro, agradecendo a presença e a participação de todos, cada um e cada uma, que realmente se dispuseram a vir, a participar, a apresentar suas pesquisas. A característica, quando nós pensamos este evento do coloquio de Giorgio Agamben, era, precisamente, oferecer a possibilidade de um espaço acadêmico de encontro e de construção de pensamento crítico. Porque sabemos todos como, quando a gente está envolvido em uma pesquisa, a gente tem na filosofia, claro, em outras áreas de conhecimento não é assim, mas na humanidade, em geral. O pesquisador, cada um de nós está muito, às vezes, isolado na sua pesquisa, a gente é muito, às vezes, só. Então, e a importância de propiciar espaços de encontro e de partilha e de debate. Então, este foi o objetivo principal. Com isso, também, reiteramos as boas-vindas a todos e a todas. E eu acho que a maioria que veio de fora já está se situando um pouco neste campus, que é grande, não é? É bonito, mas é grande. E, enfim, estamos à disposição, se ainda surgir qualquer dificuldade, qualquer necessidade, a gente puder ajudar. Mas, vejam, o convite deste encontro foi feito para partilhar as pesquisas feitas sobre o pensamento de Agamben. Em que sentido? Precisamente, entendemos que o pensamento de um autor, especificamente de Agamben, mas é a modo de uma caixa de ferramentas, em que cada um deve saber utilizar esse pensamento, questões, conceitos, para a realidade com a qual nos confrontamos. com isso que nós queremos dizer, mesmo que a gente propõe coloquios sobre um autor, Giorgio Agamben, nós não estamos fazendo uma exegese de um discurso, ou seja, não estamos defendendo, sei lá, ou não estamos fazendo uma espécie de hermenêutica do pensamento do autor em si mesmo, nem muito menos uma apologia do autor ou de uma ideia. Mas a proposta do coloquio é ser uma interpelação multidirecional do pensamento de Agamben para a nossa realidade. Interpelação de nossas questões, interpelação para os diversos saberes que se propõem construir o pensamento crítico a partir da contemporaneidade. E ainda diria uma outra direção na qual a interpelação vem também pelos diálogos que aqui vêm acontecendo, estão acontecendo, enfim. O fundamental do objetivo do coloquio não é, digamos assim, tornar-nos especialistas em conhecer um autor como Agamben, sabendo que estes autores do pensamento crítico, eles, como de fato deveriam ser todos pensadores, não escreveram as coisas, não escrevem as coisas para terem seguidores. Não é essa a questão. São reflexões críticas para que cada um também se sinta motivado a pensar suas próprias questões. Então, é muito mais, o pensamento de Agamben é muito mais uma referência que nos instiga a pensar e criar nosso próprio modo de pensar e viver o tempo que temos e a forma de vida que nos propomos construir. Essa é uma categoria bem importante. Pois bem, por isso que, digo, este coloquio e este estudo de Agamben não tem por objetivo gerar discípulos de um autor, não é essa a questão. Os seguidores de um discurso acabado, minhas sejetas de verdades dadas, aqui não estamos discutindo se a verdadeira interpretação sobre isso, aquilo, não. Não é essa a questão. Então, eu acho que a interdisciplinaridade deste evento tem uma riqueza importante por isso, porque a gente está sendo testemunha de como realmente diversas áreas do saber estão se apropriando desta caixa de ferramentas, estão trazendo para nós aqui reflexões que, olha, muito ricas. Muito ricas, às vezes, a gente nem imaginava que poderiam ser essas apropriações possíveis. Pois bem, precisamente, o esforço que estamos a fazer durante estes dias é provocar e instigar em nós o desafio de produzir o pensamento crítico com interfaces encrucilhadas, apoiando-nos no debate aberto com o pensamento de Agamben. E eu destacaria assim só para a modo de língua, de dizer, essa caixa de ferramentas, o que essa caixa de ferramentas tem que pode nos provocar? Quem está se acompanhando e quem conhece, claro, mais profundamente o pensamento de Agamben, sabe, mas eu destaquei algumas destas caixas de ferramentas conceituais que realmente são provocadoras. O problema da exceção com uma normalidade que se expande dia a dia. Isso é algo que todos nós estamos a nos defrontar. O controle biopolítico de condutas e populações. A vida nua, que é matável de modo inimputável, e esta nos envolve de tal modo que a reconhecemos em múltiplos rostos desfigurados e apagados pelo silêncio político, no caso. Pois, ainda hoje à tarde, nos confrontamos com uma reflexão da realidade sobre o conselheiro, sobre Canudos, muito interessante. Foi uma apropriação muito rica, um reflexo da política da exceção. Então, é esse tipo de interrocuções. Agora, de outro lado, eu diria que nessa caixa de ferramentas, outras categorias do pensamento de Agamben, eu diria que cavam aberturas epistemológicas para conseguir produzir algumas linhas de fuga e até práticas de resistência. Entre essas categorias, por exemplo, todos nós sabemos o quanto a noção de potência, que apresenta o ser humano como o único ser vivo, que tem a potência do não, ele é um ser sem obra, como diria Aristóteles, que destaca então, essa importância de pensar isso nesses tempos onde as pessoas são tão patrulhadas por pensamentos dirigidos e por condutas administradas. Se pensarmos ainda nessa própria... como essa potência do não abre a possibilidade para desativar a lei como dispositivo normatizador, não para viver fora da lei, mas para criar uma vida além da lei, que não necessita da lei para existir ou viver. Então, essa é outra abertura que quem trabalha a Agamben sabe o que aí tem um campo da ética, um campo da ética em relação à lei, muito instigante também. Uma terceira abertura da própria potência, na qual se contém o que seria uma potencialidade messiânica, como diria Benjamin, uma débil potencialidade messiânica, em que habita precisamente a potência do imprevisível. Nesses tempos onde tudo parece que fica obscuro, sem horizontes, onde às vezes parece que a vida fica muito patrulhada. É bom sempre ter presente isso, que a ruptura do novo pode acontecer num instante, que diziam os estoicos. Se um instante os estoicos dizem que tinha a eternidade, Benjamin dizia que o instante é a porta para onde pode entrar o Messias, o inédito, o novo. Pá, isso, nunca ninguém esperava isso, e apareceu a esperança. Então, essa possibilidade do tempo como ruptura e como possibilidade. Estou tentando cavar alguns elementos da caixa de ferramentas, que a gente tem, digo, do pensamento da Agamben, que a gente pode utilizar de tantas formas. Outro elemento importante é a possibilidade da filosofia do uso. em uma cultura da apropriação do próprio, da propriedade, que nos envolve, que tudo reduz a mercadoria, tudo se mercantiliza, tudo vira... As humanidades não têm mais valor porque não são úteis, porque não produzem. Riquedas monetárias. Então, essa é a última, não sei se é a última, deve ser a antepenúltima, que nós ouvimos. Então, exatamente nesse ponto, o uso, a relação do ser humano com o uso das coisas, não com a apropriação, é no uso que se realiza, tanto a existência quanto a própria coisa. Então, pensar uma cultura do uso, não da propriedade. Este é um outro horizonte, sabe? Que Agamben levantou, abriu pesquisas, e eu acho que tem muito para avançar. E, por fim, a grande aposta de ética de Agamben, que é pensar a criação de uma forma de vida, na qual se une a vida, seu modo de viver, em que o ser do sujeito, da pessoa, está intrinsecamente delimitado pelo modo de viver e a existência que essa pessoa pode realizar em si mesma. A forma de vida é a vida que vive não pela lei, mas pela capacidade de construir-se a si mesma. Enfim, estas são... Eu quis trazer, neste momento de abertura, só estas referências para termos presente que, quando organizamos um coloquio sobre Agamben, estamos, principalmente, tentando, a cada um de nós, crescer nessa capacidade de apropriação e de criação de nosso próprio confronto com a realidade que nos toca viver. Dentro desse espírito, então, teríamos esta mesa da noite, na qual temos dois convidados que são amigos. Então, de um lado, o professor Esio Salvati, que é doutor pela Universidade de Santa Maria, também fez a estadia lá em Pádua, professor do IFIB, e o tema que ele irá nos apresentar é a perspectiva ética em Giorgio Agamben. Do outro lado, no caso, o professor Ricardo Tim, ele é professor titular também da PUC, aqui, do Rio Grande do Sul, do Programa de Filosofia, grande companheiro e amigo em tantas empreitadas, a gente vai trabalhando juntos, também, no caso, só para dizer um... membro fundador do Centro Brasileiro de Estudos sobre o Pensamento Alevinas, que é um dos grandes trabalhos que ele vem fazendo, da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, membro do Instituto de Criminologia e Alteridade, entre outras questões, e hoje nos trouxe aqui este último livro que ele lançou, já apresentamos para o público, A Ética do Escrever, Kafka, Derrida e a Literatura como Crítica da Violência. Então, fica feito também o anúncio aí. E o tema da conferência do professor Ricardo Tim será da profanação à desidolatrização a Gamben, Fluser e Didi Huberman. Muito bem. Então, pela ordem, a gente combina que o professor Hésio Salvatti faria a primeira exposição. Teríamos até 40 minutos, acho que dá tranquilamente. 40 minutos de exposição, cada um e depois, no final, a gente faz um debate e conseguimos, teremos tempo suficiente. Muito bem. Boa noite a todos. e todas. Cumprimentando cada um de vocês, gostaria de cumprimentar aqui os professores da mesa, o professor Castor, o professor Ricardo Tim. Também, primeiramente, gostaria de parabenizar os membros organizadores do evento. Acho que é muito oportuno nós estarmos aqui hoje, de noite, conversando sobre, não só hoje, amanhã, conversando sobre Giorgio Agamben, especialmente no momento que nós estamos vivendo. parece que as luzes do iluminismo que chegaram tarde no Brasil chegaram, mas não se firmaram. Parece que estamos retornando ao período das trevas por algumas posições que a sociedade vem tomando. Mas, que bom que existe um pensador como Agamben, que nos ajuda também a refletir, a compreender a realidade. Há poucos dias, conversando com um professor de história da UPF, um marxista, ele dizia exatamente isso. Que bom que existe um pensador como Agamben, porque há alguns elementos da nossa realidade que esses autores clássicos, como Marx, têm algumas dificuldades de você conseguir explicar alguns elementos da realidade. Eu acho que esses autores, como Agamben, têm algumas sacadas inteligentes que nos ajudam nesse sentido. Então, que bom que nós estamos aqui nos encontrando para dialogar sobre esse pensador. Quero também destacar que me sinto muito honrado e feliz por estar nessa mesa. No princípio, eu achei que era muita responsabilidade para mim estar aqui ao lado do professor Castor e do professor Ricardo Tim de Souza, porque são dois grandes professores, pensadores brasileiros que, para mim, seus escritos, suas falas, sempre foram bases também para minhas pesquisas, especialmente depois das leituras do Agamben também. Então, é uma honra poder estar aqui dividindo a mesa com os professores. E também feliz porque é o momento de reencontrar amigos aqui na Unicine. Bem, na fala de hoje, eu gostaria de tratar de um tema que eu acredito que permanece como pano de fundo para nós compreendermos o projeto homo-sass. O professor aqui falou que estaríamos discutindo a perspectiva ética, acho que nós não perdemos, não perderei de vista a perspectiva ética, mas eu gostaria de retornar um pouquinho num elemento que, para mim, permanece como pano de fundo para nós entendermos melhor a crítica que Agamben faz ao direito, a crítica que Agamben faz à democracia, à política, que eu acho que é o elemento da antropologia ou da concepção de homem. A noção de homem em Agamben permanece como um pano de fundo para nós entendermos melhor o projeto homo-sass. Então, eu dividi a minha fala basicamente em três partes. Na primeira parte, eu procuro demonstrar onde Agamben se insere nessa esteira filosófica da contemporaneidade. É um autor que se diferencia dos clássicos da contemporaneidade, como Habermas, John Rawls. Então, em que sentido ele se diferencia? No segundo momento, então, eu gostaria de aprofundar uma tese da obra O Aberto, adentrando nessa questão do humano, do conceito de humanidade. E, num terceiro momento, é muito ainda incipiente as minhas leituras, a minha pesquisa, mas eu tento, vou procurar aqui mostrar para vocês, vou dar alguns exemplos de como a ciência que define o que é humano, alguns exemplos de ciência que define o que é humano, que se tornou dogmático no campo, principalmente da biologia, que é o darwinismo, como essas teorias não são neutras. Não há uma neutra, há uma decisão sobre o que é humano. E qual foi o elemento que pesou para a decisão sobre o que é humano? Lembrando que, como diz o Agamben na obra O Aberto, vamos ver melhor isso, mas quando nós decidimos o que é humano, então, por exemplo, quando a biologia decide o que é humano, se decide por um modelo de política, por um modelo de sistema. Para quê? Exatamente para conter esse humano, para formar subjetividades. Então, um pouquinho esses três elementos que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje de noite. Bem, meu interesse pelo Agamben, ele surgiu quando eu estava finalizando o meu mestrado e destaco que o mestrado foi uma pesquisa que eu realizei em torno do pensamento de Jürgen Habermas. Como vocês sabem, Habermas é um pensador alemão, reconstrutor do projeto da modernidade. Portanto, ele é um autor, um filósofo que crê na capacidade do discurso, crê na capacidade de se chegar a um consenso. E é um dos autores que crê na possibilidade de você construir alguns parâmetros constitucionais mínimos para arregrar a sociedade. Mas acho que isso que é fundamental. É um reconstrutor do projeto da modernidade. Bem, eu chego no final do mestrado um pouco insatisfeito com algumas, com as respostas que obtive da minha pesquisa. Por mais que Habermas seja um herdeiro da teoria crítica, alguns elementos ainda da crítica que ele fazia da nossa realidade para mim não foi suficiente. Então, nesse período que eu começo a fazer as leituras de George Agamben. Por óbvio que entendi que não se tratava de buscar em Agamben respostas para as questões que Habermas não respondia. Não se tratava disso. Mas, Agamben era um autor que para mim me possibilitava ter uma melhor compreensão da realidade, do momento que nós vivíamos, apesar que, diante da minha ingenuidade política e jurídica, eu não pensava que um dia nós chegaríamos no momento que a explicação de Agamben ela servisse como uma luva para a nossa realidade. Mas, logo, percebi que as chaves de leituras oferecidas por Agamben eram chaves que não nos possibilitavam uma perspectiva, por mais que Agamben não goste do termo otimista, mas não trazia muitas perspectivas otimistas como aquelas que eu encontrava em Habermas. Bem, por que eu estou trazendo Habermas, por que fazer essa introdução com o pensamento de Habermas? Para quem está iniciando um estudo em Georgia Agamben, é importante frisar que esse pensador italiano é um autor que se insere na contemporaneidade um pouco diferente desses autores clássicos do pós-68, como John Rawls, por exemplo, como Habermas. Ele renova a teoria política contemporânea, mas renova de que forma? Eu acredito que essa renovação ocorre porque Agamben enfrenta um debate que os autores contemporâneos, esses autores que eu destaquei para vocês, eles não enfrentam a reconstrução do lugar antropológico filosófico enquanto fundamento da filosofia política. Agamben, Habermas, John Rawls, eles partem de um pressuposto do que é o homem e não discutem essas questões. Que eu acho que, na minha perspectiva, na minha visão de Agamben, Agamben retorna para o que é o humano, para o que é o homem. Ele faz essa discussão que os autores não fizeram. Então, até o lançamento do projeto Homo Sacer em 1995, havia um forte predomínio na filosofia política dos modelos democráticos e institucionalistas. estão aqui de matriz haussiana, matriz Habermasiana, que vinham propondo, essas matrizes de democracia institucionalistas, vinham propondo necessidades de modelos procedimentais de democracia diante do fato da pluralidade das sociedades contemporâneas. São teorias que, de uma forma ou de outra, retomam o contratualismo, são teorias, essas democracias, então, retomam ali John Hobbes, Locke, Rousseau, crendo que poderíamos, em nossas sociedades multiculturales, plurais, concordar com a postulação de princípios constitucionais mínimos, os quais se sobreporiam às diferenças religiosas, às diferenças morais, raciais ou de qualquer outra ordem. Ou seja, a partir de alguns elementos procedimentais, se nós pensássemos a postulação de princípios constitucionais mínimos e esses princípios se sustentassem, nós teríamos resolvido uma boa parcela dos nossos problemas políticos, sociais, morais. Como resposta à postulação de princípios constitucionais mínimos, bebendo, então, dos contratualistas, surgiram modelos republicanos de teoria filosófica, modelos comunitaristas, procedimentalistas e assim por diante, que dominaram a filosofia política a partir da década de 70. Foi um período quase que de uma visão mágica em torno da democracia liberal, que ainda nós vivemos. Quando a filosofia política foi pensada como um arranjo jurídico institucional capaz de organizar a vida social segundo, como eu falei primeiro, uma moralidade mínima. Isso é, uma moralidade que não deve interferir nas liberdades individuais. Então, para autores como Halls, Habermas, a democracia só subsistiria nas sociedades multiculturales se ela se propusesse como um puro procedimento de decisão. O desafio desses autores deveria propor um arranjo político capaz de conciliar os princípios da igualdade e da liberdade. O grande auge da social democracia foi com as políticas de reconhecimento e luta moral pela afirmação de identidades coletivas, especificamente a partir de maio de 68. Se examinarmos todos esses autores canônicos rotulados como contratualistas, então, aqui, se examinarmos o Hobbes, o Locke, o Rousseau, veremos que eles concebiam uma ideia de natureza humana. Ou seja, isso aqui, para mim, acho que é fundamental. Anterior, antes de pensar qualquer ideia de Estado, qualquer ideia de política, esses autores conceberam uma ideia de natureza humana. Antes de postularem formas ideais da organização do mundo político, antes desses autores postularem formas ideais de organização do mundo político, então, podemos dizer que Hobbes, Locke, Puffendorf, Rousseau, entendiam que as instituições políticas sociais eram formas de expressão de uma dada concepção prévia e inconsciente do que é humano. Acho que isso precisa estar, para mim, é de fundamental importância isso. Portanto, as instituições, o Estado, principalmente, eles foram pensados como formas rígidas e difusas de domesticação dos seres humanos, ou seja, as instituições não eram concebidas como prédios, mas como práticas sociais, cujo intuito era controlar as paixões humanas. Vamos lembrar aqui da clássica tese de Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Para que precisa de um leviatã? Por causa dessa concepção de homem. Por que precisa de um Estado forte e controlador? Por causa dessa concepção de natureza humana. Então, as instituições expressam o aspecto mais vulgar da socialização do homem em convivência com os outros homens de forma a frear e canalizar os vícios humanos e, a partir daí, criar uma ordem pública. As paixões humanas demandariam formas sofisticadas de domesticação e canalização e essa seria a tarefa da filosofia política moderna. Essas instituições, instituições de domesticação, poderiam ser produzidas pela razão ou dadas pela experiência. A filosofia política seria, sim, um modo privilegiado de pensar humano, de dominá-lo e instituir uma ordem pública estável. A Gambem, ele se insere nessa esteira filosófica, nesse debate em 1995, como nós sabemos, um pouco antes, também com alguns textos, mas se tornou emblemático com o projeto Homo Sasser. Homo Sasser. Então, em 1995, com o projeto Homo Sasser, a Gambem, ele se insere nessa esteira filosófica, mas eu diria, na contramão de tudo isso. Na contramão de tudo isso. Ele se insere como um opositor do humanismo, opositor do humanismo do entreguerras. Conforme já dito, ele pretendia, pretendeu ou fez, restaurar o lugar privilegiado da antropologia filosófica como fundamento da filosofia política. Portanto, se esses autores clássicos da década de 70, eles partiram num pressuposto de natureza humana, a Gambem, ele vai reconstruir, vai refazer essa leitura da natureza humana. Ele não dá como pressuposto isso. Então, nesse sentido, eu acredito que a Gambem renova a filosofia política. É aqui que nós temos que inserir a Gambem. Por quê? Porque ele enfrenta o tema do humano desvelando as ideologias, mostrando que por detrás de toda decisão sobre o que é humano, há uma estratégia de postulação das possibilidades de organização política do mundo público. ao invés de propor modelos normativos procedimentalistas de democracia, a Gambem preferiu enfrentar o caminho que desnuda o conceito de humano como lugar de decisão do político. Ao invés de pensar uma teoria normativa dos direitos do cidadão, procurou desvelar a antropologia realista dos modos de expiação pública que subsistem nas democracias contemporâneas. Então, ele faz uma denúncia contundente que as democracias contemporâneas, a despeito da sua retórica pacifista, procedimentalista e liberal, são governos que decidem quem deve morrer e quando, juridicamente, um homem deve ser expiado. Todas as formas de organização política que ameaçarem a comunidade ou a continuidade do poder soberano são postas nessa zona de sombra que se move continuamente para determinar aqueles que são matáveis. Quer dizer, a instituição da soberania popular e dos direitos do homem, alguém perguntava isso hoje à tarde, são ficções jurídicas que ocultam o arcana império que caracteriza a organização política dos Estados-nações desde a Revolução Francesa. Então, eu acredito que essas críticas que a Gambem faz de forma muito emblemática já na primeira homo sacer, nós compreendemos melhor se nós acrescentarmos essa leitura que a Gambem faz dos contratualistas do que é o humano. Então, nessa perspectiva, passo para o segundo momento da minha fala que tento adentrar numa tese que para mim é emblemática da obra O Aberto. Então, passo nesse momento para uma análise sobre o problema do que significa decidir sobre o humano. Em vários momentos ele fala, e essa palavra decisão, ela é chave, decisão, é decidir sobre o que é humano. Então, eu fazendo as leituras aqui do Darwin, se percebe principalmente nas cartas que ele troca com o Spencer, e veja, parece que de fato há uma decisão ali sobre o que é humano. Geralmente, nós lemos essas obras como, ah, o Darwin passou aquilo pelo Brasil, analisou os animaizinhos na selva, então, concluiu que a evolução das espécies se deu pela luta do mais apto, do mais forte, e é dado. Tem um elemento por detrás que não é nem um pouquinho, nem nada neutro nessas decisões. Vamos ver melhor isso. Há uma tese na obra O Aberto que particularmente é de fundamental importância e eu gostaria de aprofundá-la. A Gambem diz nessa obra que quem decide o que é o homem decide previamente qual a política, qual a moral deve dispor sobre a ordem pública. Então, nós vimos lá nos contratualistas que há uma decisão clara do que é humano. Eu diria, aqui é muito, também me faltam leituras para ter uma conclusão mais acabada sobre isso, mas eu acho que essa decisão dos modernos, dos contratualistas, foi uma decisão já lá no período medieval, na disputa entre Agostinho e Pelágio. Agostinho e Pelágio. A igreja, num determinado momento, agora não me recordo o Papa, decide pelas teoria de Agostinho e condena o Pelágio. E aqui há uma, nesse debate entre Agostinho e Pelágio, há uma noção de que é humano. mas, enfim. Então, Agamben diz na obra O Aberto que quem decide o que é o homem decide previamente qual a política, qual a moral deve dispor sobre a ordem pública. Os passos recentes que nós fomos dando na direção de uma definição do que é humano, e Agamben diz que, infelizmente, deixamos nas mãos das ciências do homem definir o que é humano, mas, por mais que o século XX tenha dado passos significativos no campo da ciência, parece que evoluímos significativamente, eu diria que o século XX, ele, nessas questões sobre a definição de humano, nós tomamos o caminho um pouco paradoxal. O século XX ficou demarcado como o século em que o poder político penetrou profundamente nos mais fundamentais, nos mais fundamentais aspectos da vida humana. Fenômeno conhecido, graças ao empenho de Foucault, de Agamben, de Nair, também, como biopolítica, no qual o controle da vida passou a ser o elemento determinante da ação da política. Portanto, o otimismo, ele desvanece quando entendemos que, apesar de todos os progressos continuamos a separar no interior da humanidade o não-homem. Que é importante frisar para quem é iniciante na leitura de Agamben que essa separação entre humano e não-homem, humano e animal, humano e inumano, dá base para o racismo, para o extermínio, enfim. ou seja, com o argumento do científico, e muitas vezes essa separação é uma separação com base científica, com o argumento do científico, o século XX justificou e legitimou a exclusão. A quem interessa essa separação entre homem e não-homem? Então, é paradoxal nós falarmos de desenvolvimento, de progresso no século XX. Sem dúvida, a ciência deu passos importantíssimos e significativos, mas, mesmo assim, é paradoxal. no século XX, a humanidade tinha a seu dispor a autodefinição mais inclusiva de todos os tempos. Veja, no campo da ciência, da primatologia e da paleontropologia, destacavam que é humano se membros do mesmo grupo conseguissem procriar com sucesso. Isso é humano. Entretanto, apesar desse caráter inclusivo dado por essas ciências, o século foi manchado por desumanidades que estão entre as mais terríveis já registradas. A cultura ocidental, com forte predomínio da cultura europeia, procurou mostrar cientificamente que suas diferenças e especificidades indicavam superioridade em relação às outras culturas, culturas africanas, culturas americanas, e essas diferenças, então, eram as condições para o domínio sobre uma alteridade. Essa racionalidade de superioridade, essa racionalidade deu sustentação e legitimidade para a persistência da máquina antropológica ocidental. quem lê a Gambem, esse conceito de máquina antropológica sempre reaparece. Então, essa máquina antropológica quer, a todo instante, separar e distinguir o homem do animal. Quando você separa o homem do animal, você está legitimado a matar o animal. Essa é uma racionalidade absurda que compreende que o homem só pode ser humano na medida em que transcende e transforma o animal que há nele. E, em certo sentido, é esse animal que dá sustentação. Assim que, a rigor, trata-se de demonstrar que há humanos que não atingiram a condição de humanidade. Quando eu vejo os discursos que nós precisamos incluir os indígenas, o que é isso? Estando mais forte nesses inumanos, a condição de animal. A estratégia é simples. Com bons argumentos e bases científicas, nega-se a humanidade de alguns grupos para facilitar o domínio e, eventualmente, destruir a sua própria animalidade. Na verdade, o que sempre esteve em curso em nossa cultura foi um processo de superação ou de domesticação da animalidade. Esse processo de dominação decide a cada vez e em cada indivíduo o humano e o animal, a natureza, a história, a vida e a morte. A domesticação da animalidade foi o modus operandi, portanto, praxis de uma humanização do sujeito enquanto suspensão de uma animalidade que abre uma zona livre e vazia onde a vida é capturada e abandonada numa zona de exceção. Portanto, me parece que a Gambem abre nessa perspectiva uma nova perspectiva teórica. Ele nos leva à compreensão de que não existe homem inumano ou não homem. Tampouco existe uma contraposição entre homem e animal, até porque os humanos são animais, ao mesmo tempo, ao menos em gênero, no velho sentido aristotélico. Essa dicotomia não passa de um produto de uma máquina antropológica. Existem boas razões para sustentar que a diferença entre homem e animal não é algo dado como certo ou como natural. o fato é que historicamente cedeu à ciência do homem o poder de legislar e decidir publicamente acerca do que é o homem. E como já disse, quem decide o que é o homem decide previamente qual a política, qual a moral, qual o sistema educacional deve dispor sobre a ordem pública. Em vista, me parece que sempre em vista de criações de subjetividades flexibilizadas. Então, passo para aquele terceiro momento que eu falava para vocês. Alguns exemplos históricos de ciências que decidiram sobre o que é humano e que deram bases, portanto, para pensarmos a política, as instituições, sistemas. Para melhor entendermos a afirmação, essa afirmação que quem decide o que é o homem decide previamente qual política, qual moral deve dispor, é importante lembrarmos que um dos maiores pensadores e fundamentadores do Estado moderno foi Thomas Hobbes, que ao tratar sobre a natureza humana afirmou que o homem é o lobo do próprio homem, o que significa dizer que o homem naturalmente tem uma propensão para o mal. Por isso, é necessário um leviatã, um Estado soberano que o controle, só assim era possível garantir uma comunidade civilizada. Essa definição da natureza humana predominou nas mais diversas teorias, tanto que no final de 1700, o mais influente economicista da Inglaterra, Thomas Malthus, publicou um artigo que teria um grande impacto no cenário mundial. Um ensaio sobre o princípio da população, acredito que é conhecido de vocês, onde ele defendia a tese de que a população cresce em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Um descompasso, portanto, que provoca naturalmente a fome. Mas ele dizia, estimula a disputa entre os homens, a morte, portanto, ocasionada pela disputa, recai normalmente sobre os mais fracos, sobre os mais pobres, sobre os doentes da sociedade. Mas tudo isso era necessário para a existência humana. E veja, um outro teórico famoso, expoente do liberalismo, Herbert Spencer, destacava que todo o esforço da natureza é para se livrar desses, desses mais fracos, mais pobres, e criar espaços para os melhores. Se eles não são suficientemente completos para viver, morrem. E é melhor que morram. Toda imperfeição deve desaparecer. Eu trago Malthus e Spencer porque foram os pensadores que tiveram na cabeceira da cama do Darwin. Uma leitura atenta de Darwin, em especial a obra A Origem das Espécies, logo se percebe a adaptação das ideias do economista Thomas Malthus e do liberal Spencer à teoria da evolução. A fundamentação biológica dada por Darwin à evolução das espécies, quando ele cunha o lema, se não me engano, no capítulo 2, a sobrevivência do mais apto, a sobrevivência do mais forte, foi oportuna para os objetivos dos poderosos de plantão. A competição no âmbito do comércio tornava-se assim mero reflexo da luta sangrenta que se observa na natureza. Negócio virou sinônimo de luta, socialmente falando, o que permaneceu com força do darwinismo foi a esperteza e a astúcia dos mais poderosos. E é assim que ocorre na natureza. Apesar do darwinismo social ter sido bem fecundo na Inglaterra vitoriana, felizmente, não encontrou lá o respaldo de um partido político. Mas, a mesma sorte, não teve a Alemanha nazista que, por meios do Ernest Hayek, que foi um grande divulgador das ideias do Darwin, a Alemanha nazista, sob o seu próprio modo de se aproveitar dessa teoria científica. Na África, o governo inglês conseguiu manter uma opressão bárbara contra a população negra, culminando no Apartheid, especialmente na África do Sul. Mas é importante que vocês percebam que fazem isso sempre com uma definição do que é humano. na Itália, o médico César Lombroso construiu toda uma teoria criminalista, baseada no conceito de evolução como progresso, utilizando-se de julgamentos daqueles considerados criminosos. Nos Estados Unidos, a eugenia se tornou um verdadeiro pesadelo para muitos imigrantes, os quais, em muitos casos, eram deportados e muitas vezes submetidos à esterilização forçada. no Brasil, a proposta de branqueamento como política de Estado. Enfim, são alguns exemplos do que... Toda definição de humano define condutas, comportamentos e relações. Biologicamente, o darwinismo deu as bases para o paradigma liberal capitalista, que, por sua vez, vê o ser humano como um indivíduo, o indivíduo é um, isso é, ele é isolado, fechado sobre si mesmo. O liberalismo, na essência, tem como doutrina, como móvel central, como dogma, que o ser humano é um e não tem nada a ver com os outros. Aí vem aqueles chavões, ditados populares, quem pode mais chora menos, cada um por si, Deus por todos. é sempre uma ética que é individualizante e egocentrada. Ou seja, cada um busca apenas o seu próprio interesse sem se preocupar com o outro. O capitalismo foi a concretização desse modelo de definição do que é o homem. Ele se utilizou muito bem dessa definição do que é o homem. Mas, para mim, o que me chama a atenção é que nós utilizamos dessas teorias de forma dogmática e muitas vezes nos é negligenciado algumas informações importantes no campo da ciência. Veja, por mais que o Darwin fez uma bela de uma viagem chegando aqui para o Brasil, tem uma catalogação de animais acho esplendorosa, ninguém nunca nos ensinou que na Rússia, em outras condições climáticas, teve um autor chamado Kropotkin que fez todo um caminho a pé catalogando as mesmas coisas que o Darwin catalogou e ele chega a uma conclusão totalmente contrária daquela do Darwin. Ele chega a uma conclusão de que nós, seres humanos, evoluímos não pela luta do mais forte, do mais apto, evoluímos por um elemento da cooperação. A cooperação foi o elemento central que nos ajudou a evoluir. Se não houvesse cooperação entre nós humanos, naquelas condições climáticas, a morte era certa. Veja, que são dois autores completamente diferentes com uma definição do que é o homem completamente diferente. Então, se de um lado nós temos a noção de que o homem é esse sujeito mau, nós precisamos de um Estado soberano, um leviatã. Se, por outro lado, nós decidimos que o ser humano é bom, ele coopera, nós teríamos uma outra noção de política, uma outra noção de Estado, de instituições. Mas o fato é que aqui Agamben, isso não significa que Agamben se insere aqui numa teoria de Kropotkin, bem pelo contrário, porque também Kropotkin e Darwin têm uma noção de natureza humana determinada e acho que no livro ou aberto, como o título mesmo diz, não há uma definição, não há um determinismo da natureza humana. Então, há alguma alternativa para tudo isso? Como frear essa máquina antropológica que define o que é humano e ao mesmo tempo produz exclusão? São algumas perguntas que eu me faço também sem, não trago aqui, grandes respostas sobre isso. Na obra ou aberto, mais especificamente no capítulo Antropogênese, Agamben destaca que o conflito político decisivo que governa todo e qualquer outro conflito é, em nossa cultura, aquele entre a animalidade e a humanidade do homem. A política ocidental é assim originariamente biopolítica. Por isso que entendo que a novidade em Agamben é a denúncia que ele faz em relação, que ele faz da relação entre a política e a produção do humano através da oposição homem e animal. É esse o processo e suas implicações que ele investiga. A obra ou aberto, então, para concluir, a obra ou aberto mostra a unicidade e a continuidade do projeto filosófico de Agamben, pois a tese é de que não há uma essência humana, há sim uma abertura. Não existe um homem e animal, tampouco existe uma contraposição entre o homem e animal. Tudo isso não passa de um produto de uma máquina antropológica. Seguindo a argumentação de Agamben, percebe-se que existem boas razões para sustentar que a diferença entre o homem e o animal não é algo dado como certo ou como natural. O fato é que, historicamente, se legou às ciências do homem o poder de legislar e decidir publicamente acerca do que é o homem. quem decide o que é o homem decide previamente qual a política, qual a moral deve dispor sobre a ordem pública. Então, o problema está posto, a essência humana é indeterminada, aberta e, como destaca Agamben, é uma fronteira móvel articulada estrategicamente em cada época histórica. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, professor Ecio. Então, esta abordagem para um tema do pensamento de Agamben é que sempre resulta até nem facilmente compreensível. Então, você acha que deu umas chaves da leitura que ajudam a compreender a temática e a problemática central que o próprio Agamben analisa este ponto. Então, a seguir, sem mais delongas, o professor Ricardo Tchim na conferência da profanação à desidolatrização a Agamben, Flusser e Didi Huberman. Muito obrigado, professor Castor e toda a equipe pelo convite. Cumprimento também os colegas presentes. É sempre muito bom estar aqui nessa universidade irmã. Eu venho de uma universidade que é fraternalmente unida até por perspectivas e questões que hoje a área das humanidades como um todo e a filosofia especificamente está enfrentando. É evidente que vocês já tiveram hoje bastante estudo sobre o Agamben até do ponto de vista de análise de categorias. É assim que eu enfiro a partir do nome das palestras e das comunicações que eu infelizmente não pude assistir. Tivemos mais uma agora nesse momento e vocês já perceberam que aqui na minha proposta de apresentação nós temos uma tríade de autores e uma dimensão bipolar de categorias. Eu quero fazer uma espécie para encerrar talvez o dia do ponto de vista das apresentações de uma ampliação de uma ampliação do escopo do nosso descolóquio Agamben interfaces e cruzilhados do pensamento crítico contemporâneo. Eu quero justamente trabalhar algumas interfaces dela. Foi nesse sentido que foi pensada essa apresentação que eu vou aqui fazer para vocês. E, evidentemente, vou lançar algumas ideias que já são fruto, digamos assim, de algum trabalho, de uma pesquisa que a gente está desenrolando, que está desenvolvendo e que talvez possa ser útil em algum sentido para nós. Quer dizer, não será, então, uma análise da obra Agambenena tal como tradicionalmente se faz, num colóquio, isso já foi até bem ressaltado, a receptividade de uma tal forma de trabalhar pelo professor Castor no início, mas será, antes, um jogo, uma disposição de cartas na mesa que, eventualmente, nos disponibilizarão elementos de cruzamento, interface cultural contemporânea, tardo-moderna, para entendermos alguns dos impastos que nós estamos enfrentando. Então, vocês veem, nós temos duas palavras e uma, todo mundo que já leu Agamben em algum momento ou que já tem uma certa familiaridade, no mínimo, já ouviu, que é a ideia de profanação. É uma das ideias centrais, está ali naquela apresentação prévia, sinóptica, que o professor Castor faz, está, em algum sentido, também do professor Hésio, a ideia de profanare, ou aquela famosa definição que todos nós conhecemos de restituir ao uso comum aquilo que dali foi retirado, estatuindo numa espécie de sacralidade intocável, que vem de uma inspiração bastante clara, benjaminiana. Nós sabemos que Agamben foi, durante um tempo, bastante conhecido, eu o conheci primeiramente, assim, como editor italiano das obras de Benjamben. Então, é evidente que Benjamben está muito presente o tempo todo em Agamben. E esse conceito toma ali um lugar especial ao longo da obra e, evidentemente, a gente tem uma obra chamada Profanações e lá temos um texto chamado Elogio da Profanação. É aquele texto que acaba com aquela bela invectiva, aquela bela chamada, aquele convite, profanar ou improfanar da tarefa política da geração que vem. Eu acho que todos nós nos lembramos. Então, eu queria aqui acentuar muito a ideia de profanação. Essa ideia tão mal vista, esse conceito tão mal entendido, afinal de contas, atentar contra o sagrado parece, desde os nossos arquétipos mais remotos, da nossa história mais primigênia, alguma coisa de uma ousadia que não nos promete muita felicidade. A iconoclastia, a destruição, o que significa esse profanar? Nós temos, então, que entrar na obra do autor e perceber exatamente isso, que profanar é uma condição de sobrevivência de um tempo paralisado. Ou fazemos isso ou permanecemos prisioneiros do estatuído e do separado como sacrum, como sagrado, nas condições que a está. É evidente que essa categoria se articula imediatamente com toda a questão, como já colocou para o Sr. Hésio da filosofia política, da biopolítica, e também, se a gente quisesse, sem entrar muito nessa discussão, da própria zoopolítica, e aí, por exemplo, no conceito herediano da democracia por vir, que integra o animal. Então, de alguma forma, esses autores, por mais que estejam, digamos assim, em campos separados ou tenham alguma dissensão talvez mais explícita, implicitamente, eles estão navegando por águas muito semelhantes e respirando atmosferas muito semelhantes. Então, esse conceito para nós é fundamental. Profanação. A coragem de profanação talvez seja a sinonímia hoje da coragem política. Aliás, o próprio cartaz, que vocês podem apreciar aqui na projeção, ele foi muito bem feito nesse sentido. nós temos ali uma série de inversões, uma série de, desde a ideia de levante, desde a ideia de, digamos assim, de mobilização, até a ideia da inversão. Quer dizer, as crianças que estão ali, então, revistando um soldado, aparentemente, nós temos situações que se recombinam a partir de uma nova consideração do que seja a vida política. Evidente que a distância que nós franqueia entre um modelo insurrecional entre o modelo da, vamos falar, da desobediência civil, para sermos bem clássicos, nós tivemos um evento lá na PUC, há pouco tempo, sobre a desobediência civil, e uma situação como no Altíssima Pobreza, onde nós combinamos o nosso modo de viver com a nossa própria lei, essa distância é imensa, mas, não obstante, ela é mensurável. Nós sabemos, entre esses dois estados, nós temos todas as significações possíveis do humano. E, nisso aí, o Ézio também foi preciso ao colocar que tem que ser recriada essa dimensão de características humanas, ou de categorias de humano, que se, digamos assim, se propõe a partir de condicionamentos, de condições fáticas, e não a partir de meras ideias. Ou seja, a profanação talvez seja a obra política não só da geração que vem, mas da geração que aqui está. E a geração que aqui está, está atucanada, está assoberbada por um clima, e não apenas no Brasil, mas especialmente no Brasil, como é o exemplo maior para o mundo hoje, assoberbada, um dos maiores, assoberbada por realmente uma dinâmica de sufocamento. A primeira profanação é a profanação do sufocamento, da sufocação. Sem isso, não avançamos absolutamente nada. Então, não é uma dimensão de porvenir, não é uma dimensão que se coloca apenas no registro do porvir, mas é também, como diria um autor que está por trás de Benjamin e que, de algum modo, também está por trás de Agambe, ainda que o modo de reconstruir essa trajetória seja bastante árduo, que é o Rosenthal e o tempo certo está aí. Quer dizer, nós não podemos esperar um Kairos para o futuro, porque é aqui e agora que inicia o projeto profanatório. Muito bem. Mas nós temos energias limitadas. Então, nós podemos, digamos assim, tendo esse projeto profanatório, dessa estrutura rígida de realidade ou que se pretende rígida ou que se pretende autossuficiente, que é sustentada por toda uma lógica, e aí, desculpem o Karkoft, uma lógica ideológica que nos faz muitas vezes tender a desistir antes de mesmo começarmos, por trás de todas essas dimensões, nós temos energias limitadas que não vão ser gastas em lutas, ou não deveriam, pelo menos, ser gastas em lutas contra quimeras ou moinhos de vento. Nós temos que saber muito bem o que é que, de algum modo, preenche a atmosfera que nós respiramos e sobre o que, sobre o que, com o que nós estamos lidando. Isso parece, quando eu digo dessa forma, até meio ofensivo, como se vocês pudessem imediatamente dizer para mim, sim, mas isso aí é considerar as pessoas muito, digamos assim, intelectualmente limitadas. Cada um sabe sobre com o que luta. Não, é num outro sentido. É ver, o que eu quero aqui é tentar ver qual o tipo de configuração que aquele que é o adverso, o adversário, quer dizer, que aquilo que está, digamos assim, incorporado no sagrado, que precisa ser profanado, se apresenta hoje. Com isso, gente, eu deixo uma ideia geral de profanação aqui e agora. Nada mais do que isso. E isso já vem aí o nosso filósofo e ator. Eu sempre gosto de lembrar esse lado do nosso ator, do nosso poeta, etc. Esses dias eu tive a oportunidade de ver no WhatsApp de um amigo que estava na França, que está na França, ele estava autografando um livro. Então, até o professor falou em potência do pensamento. A gente imagina uma pessoa potente. Eu não o conheci, nunca o conheci pessoalmente, mas vi ali um senhorzinho já mais, digamos assim, de idade provecta, essas alturas, pequenino ali, autografando seus livros numa livraria. Muito bem. Bom, aqui é evidente que eu estou trazendo uma proposta para vocês. Então, para não ficarmos, digamos assim, nesse risco de dispersarmos a nossa energia nesse ímpeto profanatório que cabe a cada um de nós desenvolver, talvez pudéssemos circunscrever alguns alvos desse ímpeto. E aí entra, e aí é evidente que eu não tenho como aqui desenrolar toda essa tese ou trazer todas as referências, mas entra aquilo que é o que eu estou tentando pesquisar, estou pesquisando agora, que é a dimensão, e essa é a outra categoria que aparece logo no título, da idolatria. Esse tema é impressionantemente rico. Desde que eu estou trabalhando esse tema, faz uns seis ou sete anos, eu só me surpreendo. Eu me surpreendo, acima de tudo, com o quão pouco ele foi trabalhado, ou pelo menos o quão pouco ele foi trabalhado fora da exegese, fora dos estudos bíblicos, fora da teologia. Não se trata de uma questão teológica apenas. Isso fica absolutamente evidente à medida em que a gente vai percebendo e conseguindo acessar os momentos históricos onde se estabeleceram modelos idolátricos, etc., e que, de algum modo, nós estamos hoje às voltas com eles. Então, a gente pode entender, por exemplo, eu digo isso com absoluta convicção a essas alturas do estudo que eu estou empreendendo, que a obra do Spinoza é uma imensa tentativa desidolatrizante. É isso que ele tenta fazer. E por aí, a gente poderia ir muito longe, mas não é o nosso problema. O nosso problema é ver o que a gente pode fazer com esses dois conceitos, se é que esse conceito é interessante e válido para nós. O que é um ídolo? Bom, vamos ficar aqui com uma dimensão que é mais ou menos bem aceita por uma boa parte da teologia cristã em muitas das suas denominações e também pelo judaísmo. O ídolo, gente, não é apenas alguma coisa que eu adore arbitrariamente, mas sim, tem uma dimensão aí que não pode ser esquecida. É alguma coisa que eu constituo antes de adorar. Isso é muito importante. Então, não se trata de adorar o Deus X e daí recebo a mensagem do Deus Y e aí adoro o Deus Y e etc. não se trata disso. Se trata em constituir um objeto que, por sua vez, canaliza o meu amor, amor, a minha filia no sentido idolátrico. Existe até um livro com esse título de um teólogo reformado chamado Você se torna aquilo que adora. Então, nós temos que entender que idolatria não é uma coisa entre outras, é uma possibilidade humana. Aliás, se a gente quiser recorrer, como eu sempre digo, aos textos da Bíblia, do Antigo Testamento, nós vamos ver que a famosíssima parábola do bezerro de ouro tem todas essas características. Onde há um vazio de sentido, se cria algo, se bota ali e aquilo ali, então, vai corresponder a uma ansiedade. na contemporaneidade, no mundo moderno, a partir da psicanálise, a gente pode dizer vai pretensamente corresponder a um desejo. Ou seja, eu vou depositar ali uma espécie de recompensa à minha postura desejante. Entraríamos muito longe, iríamos muito longe, como eu disse, o material é vastíssimo, impressionantemente vasto, é um tema que realmente, quando abre, parece que não fecha mais, porque surgem infinitas formas de desenvolvimento, de abordagem, etc., muito além daquilo que a gente conhece normalmente na tradição da exegésia ou da teologia. Porque eu estou pensando sempre em uma questão, inclusive, de uma crítica filosófica da idolatria. Porque é uma questão filosófica e eu espero que no fim da minha intervenção aqui isso fique um pouco mais claro. Bom, mas a gente, então, poderia pensar o que seria a idolatria? Onde é que a gente poderia achar uma... Não vou falar uma definição, mas uma ideia geral ou uma formulação que seja defensável, que seja bem plausível de idolatria hoje? Onde é que eu fui buscar? É o segundo autor que está na nossa triage. O Wilhelm Flusser, o Guilherme Flusser, que é um autor tcheco-brasileiro. Não sei se vocês têm maior conhecimento da obra dele. É um autor muito interessante. Ele viveu em São Paulo uma boa parte da vida e ele desenvolveu uma obra plural. Muito interessante também. Já tem muitos campos de estudos no Brasil. Muito mais conhecido na área das teorias da comunicação que da filosofia. E, não obstante, bastante importante também na filosofia. Ele, pelas tantas, escreve um livro chamado Introdução à Caixa Preta. Uma introdução a uma futura filosofia da fotografia. Isso ele já escreve quando retorna à Europa. E aí, esse livro já é um livro bastante maduro. E, nesse livro, onde ele vai desenvolver a sua ideia de aparelhos técnicos, onde a ideia geral, e aqui eu faço uma pequena digressão para que vocês entendam, é que o aparelho, de algum modo, nos convenceria de que nós somos os seus protagonistas, os seus donos, que o aparelho faria o que nós queremos. E, na verdade, nós é que somos, entre aspas, dominados, o domínio é dos aparelhos técnicos em relação a nós. Ele vai usar uma prosaica câmera fotográfica analógica com o filme. Mas nós estamos vendo aqui um computador, esse computador tem exatamente as mesmas características. Quer dizer, e muito embora o professor Castor esteja utilizando o computador, na verdade, ele só pode fazê-lo na medida em que o computador o permitir que seja feito. Então, é a partir daí que Flusser desenvolve esse processo e se pergunta o que é a idolatria. E coloca, no glossário desse livro, a seguinte pequena definição de idolatria que é muito rica, não obstante, como eu disse, a sua aparente, curtíssima extensão. Idolatria, dois pontos, incapacidade de decifrar os significados da ideia, não obstante a capacidade de lê-la, portanto, adoração da imagem. Essa é uma definição superclássica do Flusser, para quem estuda o autor e para quem trabalha a idolatria contemporaneamente. Vocês observam, aqui tem um joguinho muito interessante e muito inteligente também. Ao falarmos de idolatria, nos vem a ideia de imagens. Pelo menos uma pessoa que tem uma cultura geral sobre questões do passado, da mitologia, da religião, etc., sabe que o problema está nas imagens, sabe aquelas máximas de algumas religiões, inclusive monoteís, de não significar figurativamente uma deidade. É interditado ao islamismo, por exemplo, representar Deus ou mesmo figuras da natureza. O que deu origem aos famosos arabescos, porque os arabescos são belos e não representam nada. Então, essa é a interdição da representação da imagem. Nós, imediatamente, pelo nosso passado cultural, tendemos a articular a ideia de idolatria com a ideia de imagem. Mas, e aqui está a sutileza do nosso autor, a primeira palavra que aparece nessa definição não é imagem. Eu vou reler e agora vocês vão se dar conta. Idolatria. Incapacidade de decifrar os significados da ideia. Não obstante, a capacidade de lê-la. Portanto, só então a adoração da imagem. ideias são imagens, apresentação, representação. E nós somos, sim, muito capazes de adorarmos ideias, ideias fixas. Ideias fixas. Nós estamos cheios de pessoas, hoje em dia, que adoram ideias fixas, que são imagens. Porque tem o mesmo efeito de opacidade que tinham as imagens nas religiões antigas que desviavam da piedade verdadeira, segundo essas religiões. Ora, nós estamos, então, às ordens com uma situação muito complexa. Aquela concepção de idolatria que nós temos lá guardada no baú e que quase nunca usamos, parece que ela está se constituindo como alguma coisa muito mais próxima de nós. É no ideário que ela se dá. É no conjunto das ideias, das ideologias que as idolatrias se gestam. e é aí que as coisas aparecem. Não é lá na história, lá no passado, mas no aqui e agora. Nós estamos no aqui e agora reforçando de forma muitas vezes implícita, sem perceber. Eu vou dar um exemplo para vocês, cabal disso, que é um exemplo que eu gosto muito. Vocês conhecem a palavra tolerância. Eu acho que todo mundo fala em tolerância, etc. Nós temos um imenso problema com essa palavra. Ela surge em que contexto? Ela surge em um contexto muito específico. Surge na época das guerras religiosas do século XVII, especialmente, por exemplo, entre os calvinistas que habitavam, o que hoje é a Holanda, etc., contra os católicos, contra outras dissensões, contra menonitas. Nós temos daí, então, toda uma produção de pensadores de altíssimo nível que escreveram, por exemplo, cartas sobre a tolerância. Então, Voltaire, etc. E nós nos acostumamos com esse termo. E hoje, no século XXI, quando nós vemos uma situação desagradável ou que provoque isso, nós levantamos a bandeira da tolerância. Nós dizemos a intolerância é terrível. Agora, eu queria chocá-los um pouquinho, porque a minha origem nesse sentido é levinosiana de Hidiana, dizendo que a tolerância também é terrível. E prova, por que a tolerância é terrível? Nós temos que ser aqui filósofos. Porque eu só tolero aquilo que, se eu pudesse, eu não toleraria. Só porque existe o Leviatã em alguma das suas formas, só porque existe o Estado em algum dos seus modos, só porque existe algum tipo de gaiola cultural no qual eu estou envolvido, que eu tenha essa atitude de tolerar. Então, eu tenho uma ojeriza completamente insana, e aqui eu vou me permitir usar a Márcia, que está aqui na minha frente, para dar esse exemplo, pela Márcia, que está aqui na minha frente. Quer dizer, enquanto houver polícia, enquanto houver razoabilidade social, eu vou tolerá-la. Mas, se eu pudesse, de repente, eu perdesse todas as peias, olha o Brasil de hoje, como está acontecendo alguma coisa assim, eu passaria imediatamente ao ataque, porque, de algum modo, ela representa uma ameaça para mim. Ela é o outro, ela é uma alteridade que representa, de algum modo, alguma ameaça para mim. Então, tolerância nasce dentro de um contexto e se mantém como se fosse uma casca rija até hoje, de tal modo que as pessoas de mais boa vontade ficam fazendo pledo e pela tolerância. Ora, gente, a questão não está em tolerância, só existe a questão da tolerância quando existe a mônada individual, que é um fruto da modernidade, exatamente como o professor Ézio já destacou, que tem uma espécie de previsão do sujeito humano, do sujeito político como uma unidade individual, como um indivíduo. Por exemplo, qual é o buraco que tem nas famosas éticas do discurso? No discurso, então, nós estamos na mesa, criamos a razão consensual, criamos pela linguagem, maravilha. O problema é quem não está na mesa. Esse é o problema. Quem está na mesa se dá um jeito. E quem não está na mesa vai chegar na mesa como? Essa é a questão clássica, que eu vou chamar sempre da falácia das éticas do discurso. Vejam, a palavra que surge em substituição à tolerância, se a gente quiser achar uma palavra... Eu orientei uma tese sobre isso de um professor chamado Gustavo Pereira, que certamente alguns de vocês conhecem, que trabalham isso aí da área originalmente do direito, mas também entra na parte da filosofia e a tese é de filosofia. Qual seria uma possibilidade de substituir isso por uma palavra, digamos assim, vejam bem, é a mais ambígua, mas mais criativa. A palavra seria, importando então da tradição, do pensamento da alteridade, hospitalidade. E aí vocês vão dizer, mas essa palavra é uma palavra boba, olha a riqueza da origem da palavra. Vocês sabem que da raiz da palavra hospitalidade, nós temos um lado bom e um lado mau. Vamos começar pelo lado bom. Hospedaria, hospital, hospitaleiro, hospedário, hospitalização e todas essas definições. Tudo lugares de tratamento, lugares onde se encontra alguém e alguém adentra ou para ser protegido ou para ser curado, etc. Eventualmente hospício. Do outro lado, nós temos as famosas hostes, as hostes romanas. Nós temos a hostilidade. É o Derrida cunhou um termo, certa vez, chamado hostipitalidade, quer dizer, essa indefinição entre uma coisa e outra. Há uma hostilidade possível, mas a hospitalidade está possível. Então, vocês veem, o que nós fizemos com essa palavra tolerância? Nós paramos de usá-la como uma ferramenta que está aqui, tal como eu uso a caneta para escrevê-la, e olhamos essa caneta e vimos que essa ideia para nós é uma ideia fixa. E eu não estou dizendo aqui que seja o caso de nós que estamos aqui, privilegiados intelectualmente, filosoficamente, que estamos aqui, sempre na crítica, na dimensão crítica, mas eu digo que as pessoas não se dão conta que ao fazerem isso, elas estão reforçando o contrário do que elas desejam. E isso é apenas um exemplo, eu teria muitos exemplos. Então, a nossa linguagem reconfigura o nosso intelecto e nos faz, de algum modo, escravos daquilo que nós adoramos, que são, muitas vezes, as ideias. Estou dando apenas um exemplo muito light. Muito light. o fluxo, a gente não para por aí, ele traz, mais adiante, aí já ao longo do corpo do texto, uma outra especificação, uma outra, não chega a ser uma definição, mas um comentário sobre essa definição, que reza o seguinte, só um segundo aí, deixa eu achar aqui. Novamente, agora começando com a ideia de imagens, porque a questão deles são as imagens técnicas, os aparelhos técnicos. Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe representar o mundo, de abrir, de franquear acessibilidade, acesso àquela realidade sempre mais próxima, sempre mais distante, que a gente vai... Desculpa. que a gente vai chamar, então, de... de existir. Não sei se fui eu. Vou segurar, vou segurar, daí não tem problema. Não tem problema, o senhor está tranquilo. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe representar o mundo. E agora vem. Mas, ao fazê-lo, entrepõe-se entre mundo e homem. Seu propósito é ser em mapas do mundo, mas passam a ser biombos. Essa também é uma frase muito famosa, quem conhece um biombo, tem pessoas mais novas que já não conhecem um biombo, mas quem já viu uma peça teatral onde se desloca os biombos no cenário, é aquilo ali, é aquilo que separa, biombos. e o homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da função da imagem é idolatria. para o idólatra, o homem que vive magicamente, porque ele substituiu o mundo por uma imagem, a realidade reflete imagens. Podemos observar hoje de que forma se processa a magicização da vida, as imagens técnicas atualmente unipresentes, ilustra a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Então, o paradoxo, obrigado, professor. O paradoxo que Flusser está nos trazendo aqui é o seguinte, quando a gente pensa que a nossa imaginação está funcionando, lidando, até porque a origem da palavra é a mesma, a imagem, imaginação, imagem, imaginação, na verdade, ela está sendo obliterada pela imagem. Quer dizer, a dimensão mágica, aquela dimensão que aqueles israelitas vinham no bezerro de ouro, ela toma o lugar da imaginação, da imaginação criadora. Nós não conseguimos criar, nós conseguimos reproduzir o deslumbramento e o ofuscamento que essas imagens nos oferecem. Isso vai funcionar também no campo das ideias, isso vai funcionar em muitas dimensões. e, evidente aqui, não há tempo nenhum para a gente nem ao menos tangenciar como isso vai se desenvolver, mas é muito interessante, eu prometo para vocês que é o tipo de leitura e abordagem que vale a pena. Então, nós estamos às voltas com uma dimensão de idolatria, o mundo para nós tem uma dimensão idolátrica. Aliás, isso também não é novidade para quem conhece o Agamber, ele tem um texto sobre o capitalismo com religião. Estou errado? Estou certo? Ele tem um texto que exatamente ele faz uma análise de como é que aquele excerto de Benjamin se traduz. Quer dizer, aquela dimensão do culto contínuo, que é um culto contínuo às imagens. Os objetos de consumo, as coisas consumíveis estão nesse padrão, nesse registro. Porque, se nós percebemos a que ponto isso é verdade, um certo desconforto que nós temos, por exemplo, e isso é uma questão que nós sempre estamos ouvindo, das mídias sociais que explodiram, como diz um Beto Eco, transformaram o idiota na aldeia no portador da verdade, nós temos que perceber que não são as mídias sociais, na verdade, culpadas por isso. Elas não criam nada, quem as criou fomos nós. Há alguma coisa anterior, elas são expressão de uma lógica e de uma forma, mentes, de uma forma de ver, de ser, de viver, de uma concepção de humanidade, de uma concepção de Estado, de política, etc., que precisa ser profanada. Bom, então estamos aí com dois autores e dois conceitos. E aí entra esse relativamente desconhecido, não sei se é conhecido mais já na filosofia, nas artes ele é bastante conhecido, na filosofia ainda há muita, uma certa resistência, que por coincidência também é um Benjaminiano. Ele é alguém assim que está renovando o pensamento Benjaminiano. Nós estamos aqui numa escola que tem a ver com comunicação, professor. Essa escola, então, provavelmente, também vai ficar mais fácil. O Didi Uberman, George Didi Uberman, não por acaso ele aparece. Quer dizer, é um historiador da arte, ele se apresenta assim, curador de arte, estudioso de arte. Arte e arte figurativa, essencialmente arte figurativa, embora tenha trabalhado em muitas dimensões também com outras esferas da arte, com a linguagem. Tem um texto polêmico que ele trabalha, por exemplo, chamado A Sobrevivência dos Vagalumes, que ali ele entra num certo embate teórico amigável com George Agambe, por exemplo. ele é de uma geração um pouco mais nova, tem os seus 60 e tantos anos, mas está muito ativo. Esse autor, ele está num processo, que eu diria assim, de reconsiderar a possibilidade não idolátrica das imagens. É isso que ele está, que é o seu processo, digamos assim, criativo, tanto quanto eu posso ler, quanto eu posso ver. Isso desde a sua primeira obra, que é a construção da histeria, a primeira obra portentosa, a partir das imagens de Salpetrières, se constrói a ideia da histeria, do histerico, por isso a construção da histeria. Não a descoberta da histeria, mas se constrói a partir das imagens das histéricas uma entidade nosológica, uma doença chamada histeria. Nós estamos falando ali naquela época onde surge a histeria como entidade separada de outras perturbações mentais. até obras bem recentes como Levantes, por exemplo, aliás, a primeira figura ali, se não me engano, também é a capa desse livro, Levantes. Não sei se alguém aqui conhece, é um livro que ele fez também uma pesquisa, um livro portentoso também, que analisa os Levantes ao longo desses últimos anos, essas últimas décadas. E eu tenho quase certeza que aquela primeira figura ali do antifascista com aquele ramalete é a mesma capa do livro, porque ela me imediatamente pensou. ou seja, há alguma coisa aqui que obviamente converge. Eu acho que não há necessidade de dizer. Nós estamos analisando, trazendo autores para o nosso time. Vocês percebem qual é a minha expectativa? Nós somos pequenos demais e os pobres dos autores que nós estudamos também são limitados. Então, nós temos que unir gente na mesma seara, que cada um venha com o seu arsenal crítico, a sua tradição, etc., e converja, quer dizer, onde se olhe menos aquilo que os separe e olhe mais o que os una para atuarmos sobre a realidade presente. Então, esse autor, o Didi Ubrin, não teria como provar aqui, mas aparentemente pelas cabeças que eu vi aqui assentindo, já percebem isso ou têm alguma ideia semelhante a essa, ele funciona, entre aspas, a sua obra funciona muito como trazer à lupa elementos onde as dimensões idolátricas estão encriptadas, enquistadas, estão escondidas. Quer dizer, onde você pega uma imagem aparentemente morta e vê que essa morte está numa projeção histórica que ali foi colocada. Ele faz análise de obras ao longo das suas obras, análise de obras clássicas. e aí, então, vai se descobrindo certas movimentações. Em outras palavras, as imagens tiram, retiram ou explodem a sua casca. Aliás, tem uma obra dele chamada Cascas também, mas não tem nada a ver com isso. Mas as imagens parecem que saem de dentro da sua pupa e se revelam como portadoras de sentido temporal. ou seja, Benjaminiano até o último ponto final. Mas de uma forma muito interessante e renovada a partir da visão de artes figurativas essencialmente. Gente, o tempo corre e nós queríamos fazer então uma síntese e ela vai ser brevíssima, porque ela já está dada. Nós temos, então, profanação, o nosso autor aqui do Coloque, e nós temos idolatria, um autor que chega aqui convidado ao nosso simpósio, ao nosso banquete, e nós temos agora a profanação da idolatria. Vocês percebem? Vamos profanar. Mas o que vamos profanar? Que tal profanarmos a idolatria? Já que temos que profanar algo sem o qual não é possível nem pensar sobre a vivência, que profanemos a idolatria. É isso que, em algum sentido, e vejam, isso aqui não é uma apologia do Didi Ubre, não precisa disso, ele trabalha na área dele, eu trabalho em outra área, não sou admirador em contexto de tudo que ele escreve, mas eu digo que ele traz para nós esse exemplo de como fazer. Um livro, por exemplo, O que Vemos, O que Nos Olha, ou então um outro livrinho chamado A Imagem Queima. São livros que fazem, nos dão a possibilidade de entender como é esse processo de erosão dessa casca, dessa blindagem, dessa carapaça que cerca ideias, objetos, rituais, etc., 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 que são os alvos e se constituem em dimensões idolátricas, que constituem aquilo que o Agambe situou como sendo o pretensamente improfanável, o sagrado. Então, nós temos um autor que está nos ajudando nessa dimensão e me parece que daí a gente pode, então, canalizar dessa curta intervenção que eu fiz aqui. Os três autores estão ali, poderiam ser N outros, mas são três nesse momento e os três me levam a uma proposta de tese do que temos que profanar não no porvir, mas no aqui e agora. E eu diria, o que é profanar hoje? Profanar é profanar o ídolo. Se nós não profanamos o ídolo, nós não profanamos nada. Então, essa seria a intervenção que eu queria trazer para vocês. Evidentemente, eu trago um outro conceito complicado e que eu sempre lamento que não dá para abrir nesse momento, mas eu trouxe aqui algumas ideias bem concretas a partir do ímpate que o nosso autor, Jorge Agamem, nos disponibiliza no seu arsenal crítico e isso combinado com outras dimensões pode nos levar a essa possibilidade, a essa não implasível visão de curto prazo de que nós precisamos começar aqui e agora a profanar os ídolos. Eles estão em toda parte e por não sabermos disso, boa parte, por não sabermos isso, o Brasil chegou ao ponto que chegou. Então, eu queria agradecer para vocês pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo Tim. Realmente uma provocadora instigadora conferência, interfaces, realmente interfaces do pensamento crítico, não é? Com estes, de Agamem com estes dois autores, não é? Fluser, Udd, Uberman. Bom, pessoal, então agora teríamos um bom tempo até para poder fazermos questões, comentários, debates e fazemos assim, em princípio, talvez uma rodada de duas, três questões e aí vamos. Por favor, então, Joel. Boa noite, professor Tim, professor Castor, professor Ezio. Com gratidão, a gente ouve a provocação de ambos, ambos dupla, e o professor Castor também começou provocando com os temas categoriais na filosofia do Agamem. Eu tenho, na verdade, eu quero fazer uma síntese aqui em relação a duas questões que, em termos de fundo, primeiro, para o professor Ezio, de fundo epistemológico, político, epistemológico-político. Por exemplo, quando você começa a traçar a sua linha argumentativa na direção de trazer o método reconstrutivo Habermasiano, paralelamente com a abordagem agamemiana do problema da antropologia filosófica, a primeira, digamos assim, aporia que me chama a atenção, o Agamem também tenta fazer reconstrução. O que você pensa sobre isso? Parece que, por mais que ele tente fazer distinções, mas ele também busca fazer a reconstrução de modo a querer saber o que é o humano. Por exemplo, eu não vi na sua fala, claro, mas me chama muito a atenção que esse questionamento do Agamem, que a tua exposição trouxe, tem muito a ver, em certa medida, com aquele clássico do Sartre, a crítica da razão dialética. Então, o Sartre também, por outro caminho, professores, ele chega também nessa dimensão de não encontrar uma essência para o ser humano. Então, gostaria de saber um pouco mais das tuas leituras, como é que você veria essa aproximação Agamben-Sartre? Eu não vejo muito isso na leitura do Agamben, ele não fala muito do Sartre, mas existem paralelos na minha leitura. Bom, a segunda questão para o professor Oresio tem a ver com uma questão de filosofia talvez filosofia moral, não gosto muito desse termo agora, mas uma questão ética. E a liberdade no Agamben? Como é que se trata, já que a essência não existe, a normatividade também não interessa a ele, pelo menos ele profana o direito, por exemplo? Como é que fica a questão da liberdade, a liberdade de ação? Como é que fica a questão da liberdade para agir? Ou agir moral, agir ético? Bom, seriam essas duas para o professor Oresio. O professor Ricardo Tim, o professor Ricardo Tim, eu sempre gosto de ouvi-lo, porque no Brasil, infelizmente, a academia ainda não consegui entender que a teologia precede muita coisa, junto com a filosofia, então o professor Ricardo Tim traz elementos tanto filosóficos quanto teológicos, e eu como teólogo também me delicio, professor, com as suas exposições. Mas a minha questão é a seguinte, em relação à leitura filosófica, e o Agamben, ele faz a leitura filosófica da teologia, professor Ricardo, os textos proféticos, por exemplo, do paradigma do livro tanto primeiro quanto segundo, dos macabeus, chama atenção para o desencadeamento da violência a partir da imagem, e no tempo presente, setores do televangelismo e Companhia Limitada têm desencadeado novamente a violência a partir da destruição das imagens. Como é que o senhor percebe esse fenômeno hoje, professor Ricardo Tim, onde setores no Brasil que não adotam mais o discurso da tolerância e, pelo contrário, têm, em razão da imagem, promovido uma cultura de violência e agido efetivamente para implementar regimes violentos. Inclusive, eu penso, por exemplo, que traficantes hoje de drogas legitimam esse tipo de atitude nas comunidades carentes de algumas metrópoles. Bom, professor, eu teria outras questões, mas, enfim, seria isso no primeiro momento. Muito obrigado. Mais alguma outra questão? Se apresenta também. Como? apresentar-se. Alessio Bloss, eu sou formado em filosofia aqui pela Unicinos. De vez em quando apareço aí para não ficar totalmente desligado dessas reflexões que estão ocorrendo e que esse seminário, particularmente, para mim, tem bastante a ver com o momento que nós vivemos, não só no Brasil, mas como em todo o nosso planeta. eu vou arriscar uma coisa aqui que eu não sei se tem muito a ver, mas isso aí me bateu e eu comecei a remoer isso e eu vou precisar falar disso. A nossa cultura é uma cultura a partir da colocação do professor Tim, da questão da profanação dos ídolos, das figuras sagradas. A nossa cultura é uma cultura assim, está no nosso DNA a questão do cristianismo e fora o cristianismo varia toda uma cultura religiosa, independente dos caminhos religiosos que se tomam. Isso está no DNA da nossa civilização. E, do meu ponto de vista, só é possível seguir uma religião se você é capaz de idolatrar. Se você não é capaz de fazer esse processo da idolatria de imagens e do pensamento mágico, que eu poderia dizer dessa forma, é impossível seguir qualquer tipo de religião, do meu ponto de vista. É preciso ser capaz de participar e aceitar e produzir idolatria, inclusive para a gente mesmo, senão, do meu ponto de vista, não é possível fazer esse processo. E aí eu fico pensando hoje num fenômeno que me parece que foi bastante forte na última eleição, que é uma espécie de transição de uma idolatria de setores religiosos para a política. Onde nós, de idolatrar figuras religiosas, passamos a idolatrar figuras políticas, inclusive tem na conjugação do nome o Messias. religiosas. Então, como é que nós, que temos no DNA, a questão da idolatria? Como nós vamos não fazer idolatria em relação a figuras políticas? E essa transição que, do meu ponto de vista, ocorreu bastante forte nessa eleição da idolatria do mundo religioso, sagrado, para o mundo da política, que me parece que se misturou muito, se aproximou muito, e está muito emaranhado essa questão, e isso me angustia, porque isso não consigo ver com bons olhos isso que está acontecendo. Obrigado. Mais uma questão, então? Vamos às respostas. Boa noite a todos. O meu nome é Luiz Felipe, eu sou doutorando aqui na casa, orientado pelo professor Castor, e gostaria de parabenizar os dois palestrantes, muito boas as duas falas, e muito instigante também, o que vocês disseram, e me deixaram assim com alguns questionamentos e tal, não vou conseguir formular todos eles agora, mas vou tentar fazer uma pergunta para cada um. Na fala dos dois, me parece que eu sinto ou que eu recebo de alguma maneira um resquício da filosofia do Nietzsche, que é um filósofo que eu estudei bastante durante o meu mestrado, na fala do primeiro professor, quando fala da questão do que é o humano, talvez o texto no início do Zaratustra, na introdução, quando ele fala desse humano como a linha entre o animal e o além do homem, então, a pergunta para o primeiro professor seria, pegando então a influência da obra de Agamem, se a gente conseguiria reconceituar esse homem a partir dessa perspectiva, o quanto dele de animal ainda resta, ou se já a gente precisa buscar uma superação de si, um pós-homem para vir a seguir, seria mais ou menos isso tentar um passo para trás, um passo para frente ou uma redefinição, o que o Agamem talvez tentaria nos colocar nessa noção de homem. Já na questão da idolatria, me lembro do título da obra do Nietzsche, que é O Crepúsculo dos Ídolos, então, ali eu vejo um ataque forte a um dos maiores ídolos da modernidade, que é a razão, essa racionalidade que é tão perversa em alguns momentos quando tecniciza a morte e faz essa morte ser programada e racionalizada através de alguns instrumentos. Então, a minha pergunta seria se a gente consegue de alguma maneira superar essa idolatria que há hoje em dia, por exemplo, dos valores americanos ou a própria figura do Mickey Mouse que se torna onipresente na infância, esses ícones, da maneira que eles nos colonizam, se a gente consegue profanar eles de alguma forma sem ser profanado primeiramente por eles através da corrupção da infância e dos valores. Acho que era isso. Muito obrigado. Muito bem, então, com isso, por favor, então, sinta-se à vontade pela ordem. Vamos começar? Obrigado pelas questões. Primeiro, com o Joana. Primeiro, então, essa dimensão da que ele traz, eu queria deixar bem claro isso, que é evidente que essa separação entre filosofia e teologia tem razões históricas, você sabe, pela Revolução Francesa, mas bastante, se não impossível, entender um pensador alemão dos quatro últimos séculos sem conhecer nada de teologia, porque simplesmente todos estudaram teologia. então, nós vamos aí pegar Hegel, qual é o primeiro exemplo da dialética em Hegel? A Santíssima Trindade. Nós vamos pegar o Heidegger, estudou aonde? Estudou teologia, vamos pegar Schopenhauer, vamos pegar Schelling, vamos pegar o próprio Nietzsche, em Sios Maria, vamos pegar... Não existe, lá não existe essa questão, é uma outra concepção, não houve a Revolução Francesa na Alemanha, houve outras formas de desenvolvimento, a igreja ainda pertence à lógica do Estado, os católicos pagam imposto para os católicos, os protestantes para os protestantes, por isso que a Caritas tem tanto dinheiro para distribuir, porque os católicos pagam uma taxa. Então, você pode, por exemplo, fazer uma carreira no Estado, na igreja, administrando obras da igreja ao redor do mundo. É uma situação completamente diferente da visão francesa, que é predominante no Brasil, onde há uma separação estrita entre a igreja e o Estado e há uma alergia terrível, mútua muitas vezes, entre teologia e filosofia. Uma das virtudes do Agambe foi ter diluído um pouco isso aí, em livros como O Reino e a Glória, por exemplo. Mostrar como essa pretensão de laicismo... Eu trabalhei bastante tempo em áreas, digamos, acadêmicas da parte do direito, isso aí. Então, tem aquela questão do direito laico. Isso é tudo uma grande... Posso dizer uma grande piada. Nós sabemos perfeitamente que o nosso direito é totalmente contaminado por dimensões religiosas. Não é a questão do crucifixo que está ali no tribunal. É, por exemplo, a instituição de uma coisa chamada perdão judicial. Existe isso nos nossos códigos. Imagina, perdoar judicialmente. O que é isso? E isso é um resquício do soberano religioso, de Deus, de uma concepção de Deus que permanece ao longo das eras. Então, o livro René e a Glória têm essa grande vantagem de mostrar que, na verdade, o laicismo não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa que se encontra. Por quê? Porque, mais uma vez, eu acho que me dá uma certa razão dizer, através dessas figuras idolátricas que, na verdade, elas têm também uma função, digamos, uma singular função semiótica, vocês entendem? Que é a famosa questão do crucifixo no tribunal. Então, as pessoas, como se, tirando aquilo ali, houvesse alguma mudança de alguma coisa. Vocês percebem? Então, essa questão que o colega coloca, ela é muito interessante. Eu queria só deixar primeiro isso bem claro. Isso aí vocês vão muito dificilmente achar alguma exceção. Inclusive, judeus alemães se acontecia a mesma coisa, quer dizer, Wittgenstein, Rosenzweig, todos, esse pessoal aí não tinha problema nenhum em lidar com teologia. Então, vamos tirar isso porque, realmente, isso aí só atrapalha a nossa recepção desse autor. Bom, com relação à questão da violência, a imagem, a instigação da violência a partir da imagem, a imagem ela tem essa dimensão indecidível. Eu acho que é isso que eu quis dizer na última fase quando eu trouxe o Didi Uberman. A imagem que, num primeiro momento, parece a mais opaca, ela pode se transformar na mais frutífera num reencontro com ela. Eu vou dar para vocês um exemplo literário que vocês podem facilmente localizar, onde isso é descrito de forma magistral. Pensem em Kafka, o médico rural. Eu acho que todo mundo aqui já leu o médico rural. A história é simples. Eu nem vou entrar em detalhes. Um médico rural que atende uma certa região da Eslováquia é acordado no meio da noite para atender um paciente que está a 16 quilômetros de distância e muito mal. Aí tem toda uma série de peripécias, ele chega na casa do paciente. Aí ele olha um jovem que está numa cama ali e ele examina assim, olha, o peito está bom, o pulso está bom. Mais uma vez eu fui retirado da minha cama por razão nenhuma. Porque esse aí deve ter tomado café demais, se excitou, está numa cor que nem é tão ruim assim, etc. Já vou voltar. No momento que ele se prepara para voltar, os familiares do pretenso doente olham para ele e não entendem. Como? Ele não viu nada, não fez nada. e diz, a forma como tudo está aqui organizado, será que não tem mesmo alguma coisa? E ele volta. E aí tem aquela descrição plástica, clássica. Ele vê, examina melhor e vê que o rapaz tem no seu flanco uma ferida literalmente do tamanho de um pires, onde vermes se mexem. E aí ele tenta ainda se consolar e diz, ah, isso foi uma batida de um martelo, um corte de um, não martelo, machado, na diagonal, etc., mas isso ainda é possível ter cura. Ele tenta convencer isso, ele sabe, essa doença é incurável, é a mortalidade, ele não tinha visto de saída. Nunca é da primeira vez que se percebe. Então, a imagem tem essa característica. Se a gente, veja, há uma dimensão profunda entre a dimensão do ídolo e do íconos. E o senhor, como teólogo, sabe perfeitamente disso. O ícono, de uma igreja russa, grega, tem um sentido completamente diferente daquilo que muitas vezes é atribuído por certas denominações a certas imagens. Vejam, é bem complexo isso aí, porque justamente o que eu tentei mostrar é que imagens não são só imagens, são ideias. Então, isso complica. E o que acontece é que ali são catalisadores possíveis de violência. Vejam, na história, na história, agora nem vamos falar na história da teologia, da filosofia, mas na história, a famosa questão, a longuíssima questão das relíquias. Os teólogos sabem muito bem como é que é. Quer dizer, a relíquia, ela é alguma coisa difícil de caracterizar. Ninguém adora uma relíquia, em princípio. Se tem a relíquia no relicário, e aí entra em uma outra forma de lidar com essa realidade. Justamente tem esse nome no relicário, não é uma grande coisa. A gente sabe, por exemplo, que o corpo de Santa Teresa d'Ávila está em muitas catedrais na Espanha, porque ele foi, de algum modo, as relíquias de Santa Teresa. Foram espalhadas pelas dioceses. Então, o que é isso? É objeto de adoração? É objeto de... É complexo. Agora, é evidente que há uma razão, uma racionalidade que se utiliza dessa questão para desencadear aquilo que está pulsando na superfície. O que é? Lógicas de violência. Nós temos isso já na nossa história, no Brasil, sempre tivemos, e, ultimamente, com essa televisão, a visão de longe, nós podemos trazer tudo para perto e coisas chocantes. Então, nesse sentido, eu concordo. Então, no que aqui se... no que aqui concerne, nós estaremos pensando muito mais na imagem como um indecidível no sentido derridiano. É alguma coisa que tem um potencial. Assim como a palavra hospitalidade, hostilidade, a origem é a mesma, mas nós não decidimos a priori o que ela é. Então, não sei se avancei um pouquinho na sua questão. Com relação à questão do colega, me parece evidente que nós temos duas concepções de idolatria aqui. Quer dizer, quando eu falo de idolatria, é no sentido clássico da palavra de adoração do ídolo. Então, não se trata, por exemplo, não se trata de uma religiosidade mais ingênua. Por exemplo, existem, sim, perfeitamente muitas religiões que dispensam completamente a idolatria. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nesse sentido, evidente. Então, veja, aqui nós temos dois conceitos. O meu conceito é um conceito bem ruim. É um conceito que não é uma espiritualidade que uma pessoa, por exemplo, se a gente vai pensar na Páscoa, aquelas procissões clássicas históricas que nós temos lá em Minas Gerais ou aqui em Rio Pardo, etc. Isso não dá para chamar isso aí de idolatria. Isso aí é a cultura da própria religião, daquele próprio povo. Agora, se eu vou agora observar que ali está colocada a dimensão da minha religiosidade, depende disso, tem alguma coisa muito errada. Então, na verdade, eu acho que são duas concepções diferentes. Não obstante, eu queria dar exemplos de religiões que têm com relação a essa dimensão imagética, essa dimensão interna, muito pouco. Uma delas é o judaísmo. O judaísmo, de um modo geral, e aí nas suas heterodoxias, isso aí é uma história paralela, que é outra coisa, ele, de um modo geral, é uma religião não internalista. O que significa isso objetivamente, gente? Não se trata do que eu penso, do que eu acho, do que eu imagino, do que eu rezo, do que eu deixo de rezar, não sei o quê. Isso são questões pedagógicas que vêm depois. A origem está no que eu faço, só. Ou seja, eu posso ser, na minha cabeça, alguém que é um herege, que é um blasfemo, enquanto isso não afetar ninguém é problema meu. Eu vou, de novo, usar a Márcia como exemplo. Eu posso ter da Márcia uma incrível lojeriza, desculpe aqui, vontade de destruí-la. Isso não é problema. Agora, no momento que eu levantei o meu dedo para a Márcia, aí é problema. Porque aí eu cheguei ao outro e eu estou tentando transformar o outro em nada. Então, aí não é mais questão interna minha. Aí nós temos mais uma dimensão importante. Se eu agora ofendo a Márcia e chego para a Márcia e digo Márcia, me perdoa. E ela diz não te perdoa? Deus não me perdoa. Ou seja, Deus está no outro. O outro é, de algum modo, Deus. É o terceiro, é aquele que está além. Ou seja, é uma religião que não tem nada a ver com dimensões de imaginação. É óbvio que ao longo de história foi se colocando como imaginário. se a gente for pegar todo o momento racídico, tudo, evidente. Mas a essência é o atuar. É por isso que aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus quase humanoide, vamos dizer assim. Ele brinca, chega ao ponto de a Sara dar o nome ao seu filho de Itzhak, aquele que riu de Deus. Imagina, uma senhora de 90 anos vai ter um filho. Ela riu. Isso aí é bobagem. E ela teve o filho, Itzhak. Então a palavra diz, dá para rir de Deus. Ora, não é o Deus nem o primeiro motor imóvel e nem uma espécie de figura hierárquica, um pai que está lá. Não. É uma dimensão relacional, vocês compreendem? O judaísmo na sua origem não é uma religião, é uma viabilização de uma comunidade específica. Então, aí não entra nenhum desses aspectos. Nenhum. Todos os aspectos que entram com a aparência disso são, na verdade, pedagogia, que é uma dimensão grega para a ideia que é internalizada. Todos os ritos do judaísmo, de um modo geral, são dimensões pedagógicas e não dimensões cultuais. A dimensão do culto ali é a dimensão da iteração da aproximação daquele objeto não se dá através de uma imagem, mas sim através do serviço ao outro. Certa vez, perguntaram a esse filósofo Levinas, que você já foi citado, o que era o espiritual para ele, porque ele falava tanto e nunca falava no espiritual. Ele estava sendo apropriado por tantas... E ele disse, é muito simples, espiritual é a fome do outro. O que é mais concreto que a fome? Alguém já sentiu? A fome e a dor são as coisas mais concretas que alguém pode sentir. Agora vejam que loucura que ele faz. Ele pega o mais concreto e o mais abstrato, que é o outro, o espiritual, e articula os dois. Espiritual é a fome do outro. Então, vejam, aí nós temos uma outra concepção, mas eu tenho convicção absoluta que nós estamos com concepções de idolatria diversas, por isso é difícil a gente calibrar. Mas, de qualquer forma, eu tentei encaminhar alguma coisa com relação à sua questão. Bom, eu não vou falar do Nietzsche, o Eviges Widerker desgleichen, aí eu tenho as minhas dificuldades com o Nietzsche, mas não foi para mim a questão do Nietzsche. Então, eu vou deixar que o colega trabalhe de uma forma, digamos, mais aprofundada. A questão que nós vivemos nessa dimensão, e aí, se eu estou me lembrando bem, porque eu fiz alguns apontamentos aqui, a questão, teria como, assim, por alto repetir, só para me lembrar de algum elemento que talvez eu não tenha notado? Por favor, lembra? Pode ser sem microfone? Só para... Eu devo ter me... Tenho coro o risco de ter escriticido alguma coisa, não queria... Como ele tenta desconstruir a idolatria da razão, por exemplo, na nossa cultura. Certo. E nos elementos da cultura contemporânea tem os ícones da idolatria do consumo, do dinheiro, da cultura de massa. Perfeito. Muito obrigado. Já voltou. Nós vivemos uma fase específica de um modelo socioeconômico, cultural, etc., chamado capitalismo, uma fase de tardo capitalismo, e dentro desse tardo capitalismo uma expressão espasmódica do neoliberalismo, que com o liberalismo clássico muito pouco tem a ver. Uma das características do neoliberalismo nesse sentido é uma colonização dos espíritos. Não se trata mais agora de uma forma de relação econômica, se trata de uma forma de ver o mundo. Então, há aí uma espécie de retorção dos elementos psíquicos. Pessoas, por exemplo, que têm o desejo, os desejos de encontro com outras pessoas, eles são, de algum modo, atrofiados em nome do desejo de encontro com o impossível, que é o objeto a ser consumido, que vai variar continuamente. ele varia continuamente. Isso aí talvez seja mais fácil entender pela via negativa. Eu tenho um colega chamado André Breiner de Farias, ele escreveu recentemente um livro e ele tem uma ideia que ele coloca lá que eu acho muito importante. Uma das atividades mais revolucionárias que nós temos hoje, ainda aqueles que dela dispõem, é o sono. Explica o porquê. Existe um livro do Jonathan Crowley, não sei se vocês conhecem, 24 por 7. O que aconteceu? Se percebeu que no mercado, nos fluxos de mercado de compra e venda, houve momentos de pico de compras que hoje são virtuais, essencialmente, e momentos de queda. Então, se tinha até as duas, três da madrugada o pico de compras, que é quando as pessoas estão sozinhas à frente do seu computador vendo objetos para comprar, para consumir, etc. E aí as pessoas ficavam exaustas e dormiam. Bom, há estudos tentando entender como é que certos pássaros migratórios conseguem ficar sete dias sem dormir. Conseguem. Há justificativa para esses estudos. Questão militar. Vocês imaginam que beleza se um exército vai lutar não sei aonde e tem lá algum hormônio, alguma coisa que faz com que eles não precisam dormir. Mas há essa dimensão também que está aí dentro. O sono é inimigo do consumo. Ninguém consome dormindo. É o único momento que aparentemente as pessoas não estão porque eventualmente quando você acorda já acorda com notícias. Isso significa a dimensão de consumo. E quando você dorme, você dorme com uma música X que eventualmente foi projetada pela indústria cultural para naquele momento de algum modo confortar o seu desconforto, etc. te induzir ao descanso. Só o sono parece ter sobrado. Só o sono parece ainda ter sobrado dessa dimensão cultual são Travers e o Marcy, como diz o próprio Walter Benjamin, no capitalismo como religião. Uma coisa desimpedida. Então, nós temos que entender que hoje não se trata de um sistema econômico qualquer que alguém pode sair dele, entrar. Não, se trata de uma forma de vida que está está cambaleante, está é suicida. Nós temos as questões da terra, as questões ecológicas, as questões ambientais, é suicida, mas está presente. E quando parece que vai saindo um pouco de moda em outros lugares, aí chega com tudo no Brasil. Então, tudo que se fez nesses quatro meses é retintamente no sentido de tornar isso o absoluto. não que no Temer e outros ou no Lula já tinha, porque a ideia de aumentar o poder de consumo já está por aí. Mas agora se tornou tão, digamos assim, expresso como todas essas dimensões que vocês já chamaram aqui a atenção. Ou seja, pessoas que deliram dentro de uma idiotia, na palavra, na dimensão etimológica do termo, significa fechado em si mesmo, que vivem, sobrevivem a partir da articulação do seu desejo adoentado em relações adoentadas, histericamente e essencialmente paranoicas. Melancolizadas porque paranoicas. Tudo ameaça. Há pouco tempo eu tive que bloquear uma pessoa que me mandava cada dia ameaça de que no Dia das Mães iam soltar não sei quantos mil presos e que os presos não tinham nada a perder e que, portanto, tinha que ficar... Vocês entendem? É uma lógica de ameaça no sentido de que quem está ameaçado está preocupado com o que está ameaçado. Eu observo, você faz aqui os títeres, você faz aqui o títer e aqui as coisas acontecem, estão lá, os negociatas. Então, esse é o problema. A minha percepção passa por aí. A colonização neoliberal do espírito é o grande desafio que nós temos que conviver no presente e no presente brasileiro. Portanto, mais uma razão para localizarmos o que tem que ser profanado. Sabe-se lá, se de acordo com esse colega, eu concordo, boa parte com a ideia dele, o sono não é uma forma excelente de profanação. Uma atitude revolucionária é você se dar ao luxo do sono. Porque, na verdade, existe a manipulação da culpa. E aí voltamos àquele assunto que nós falamos que os teólogos... Quer dizer, uma coisinha que nas catequésimas as pessoas... E aí, todos aí que têm a formação teológica percebem, sabem muito bem como é que funciona. Pecar por pensamentos e palavras, atos e omissões. Gente, eu controlo meus pensamentos? Não. Então, como é que eu vou pecar por pensamentos? E, não obstante, uma pessoa que se convença que pode pecar por pensamentos está no cangote o resto da vida. Porque ela tem culpa. E, se ela tem culpa, eu tenho ela encabresto curto. Então, a inculcação de culpa faz parte da lógica de poder, e, se a gente quiser, de biopoder. É por isso que eu dei o exemplo de uma religião onde pensamento, não pensamento, não faz diferença nenhuma. Posso pensar o que eu quiser. Meu problema é o que eu faço com que eu não encontro o outro. É outro modelo. E ele está aí, existe, ele é minoritário, mas está aí. E, talvez, no cristianismo primitivo é o que o caracterize. Então, por isso que a gente fica tão espantado às vezes com o Papa Francisco, ele faz cada coisa inusitada. Ele quebra a regra, ele é um profanador. Vocês já perceberam? Ele é um profanador direto. Nada de culto, e rito, e roupinha para cá, e trono. Ele quer encontrar gente, ele é o pastor. Ele é o pastor. Ele quer encontrar, ele não quer aparecer, não é para ele. Ele é para fora dele. Ele é um pastor. Por isso que ele incomoda tanta gente. E olha que incomoda. Eu me lembro, quando ele foi eleito, que os republicanos norte-americanos disseram, esse Papa leu Calpolani, a grande transformação. Ele é um perigo e uma ameaça. Claro, não é? Claro. Todo cristão, gente, é uma ameaça. Nesse sentido. Quer dizer, eu quero dizer cristão que vai à origem. Vai à origem. Olha o que Jesus fazia, olha a parada do bom samaritano, coisa simples. Olha a teologia. Deus e Mármão. Mármão. Está aí. Toda a história está ali, desde os profetas pré-exílicos, já falando sobre essas questões, desde a idolatrização de reinos externos até o vil metal. ou seja, todas essas dimensões estão presentes aqui como naquele tempo. Ser cristão é a coisa mais difícil do mundo, mas é a mais, uma das mais profanadoras do mundo, nesse sentido. Só deixo essa ideia para refletir. Obrigado. Muito bem. Obrigado pelas questões. Acho que é importante esse feedback de vocês. Em relação à primeira pergunta, sobre a reconstrução do Habermas, do Agamben, para mim, é um problema isso, porque a gente pode cair em um certo reducionismo, ou seja, querer taxar o autor. Geralmente, nós queremos entender onde eles se colocam, se são liberais, se são... Isso é um problema, eu acho teórico, mas eu procuro também fazer esse tipo de leitura para nós entendermos com quem estamos dialogando, com quem estamos trabalhando. Então, entre o Habermas e o Agamben, eu não tenho dúvida que o Habermas é um autor reconstrutor do projeto da modernidade. Do projeto da modernidade. E aqui ele teve problema com a escola de Frankfurt. Em 83, quando ele lança a obra dele, Teoria do Agir Comunicativo, o Adorno e o Horkheimer ficaram de olhar atravessado por Habermas. Não sei se ele até não foi expulso da escola de Frankfurt, o Habermas. Não, não. O Horkheimer foi, ele era assistente do Adorno e herdou. Mas teve aí um probleminha teórico. Por quê? Porque eu acho que o projeto da modernidade, cunhado pelos autores clássicos da modernidade, com Kant, a obra clássica, o que é o esclarecimento, que nos mostra, então, o projeto da modernidade, o projeto iluminista, que vem para libertar, trazer luz para a humanidade, libertar, trazer emancipação. A escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, Benjamin, enfim, fazem uma crítica a esse projeto, porque, em um determinado momento, o caminho foi totalmente inverso. se o projeto é, o projeto, através da razão, levar luz, emancipação, liberdade, enfim, humanidade, ele levou exatamente ao seu contrário. E o que que eu, como faço a leitura, então, em relação ao Habermas? O Habermas, através do agir comunicativo, ele pretende reconstruir. A partir da crítica que os seus mestres, Adorno e Horkheim fizeram, ele incrementa, com essa teoria do agir comunicativo, incrementa um elemento para mostrar que a razão ainda tem condições de levar a humanidade para a liberdade, enfim, emancipar a humanidade. Que eu acho que é aqui que o Agamben não pode ser entendido como um reconstrutor do projeto da modernidade. Acho que a razão não tem essas, mostrou que não tem essas condições. Então, nesse sentido, mas também vou pensar melhor sobre as duas questões. Em relação à liberdade ou Sartre, que você me pergunta, de fato, há poucos dias eu estava conversando com um amigo que está fazendo doutorado em Sartre e eu percebi, sim, muito brevemente, muito rapidamente, mas eu percebi que, sim, a ideia de ética, se queremos extrair uma perspectiva ética em Agamben, eu acho que a leitura em Sartre ela pode nos ajudar. Não sei até que ponto, porque Agamben não cita, como você já bem destacaste, Agamben não cita muito o Sartre, mas eu acho que essa noção de natureza do Sartre pode contribuir, sim. Enfim. Em relação à pergunta o que é humano, se resta, quanto resta de animal, se é preciso, então, um novo conceito de humano, eu acho que essa não é a perspectiva de Agamben. Porque Agamben, eu me fazia essa pergunta, mas é aí, onde ele está chegando, onde ele quer chegar com essa crítica à natureza humana ou à máquina antropológica que conceitua o que é humano. Então, eu acho que Agamben, ele não tem essa perspectiva que você levanta de pensar, então, um novo conceito, porque pensar um novo conceito significa ele cair naquela armadilha da própria máquina antropológica que ele fala. Porque, veja, quando ele destaca, isso ele deixa claro, a essência humana é indeterminada, é aberta, é uma fronteira aberta. E o que a máquina antropológica sempre fez foi buscar nessa fronteira aberta uma determinação, uma conceituação, para daí depois pensar, assim, as instituições políticas, os sistemas, a partir desse conceito de humano. Então, quando eu trago aqui o exemplo do Darwin e do Kropotny, são dois conceitos diferentes, mas eu acho que Agamben, ele não se posicionaria nem de um lado e nem de outro, porque se posicionar significa conceituar, conceituar significa você, então, pensar as instituições a partir desse conceito, e instituições são sempre em vista da dominação do humano. Então, eu acho que não é essa a perspectiva do Agamben, quanto resta de animal e precisa de uma conceituação, não. Acho que não é essa a perspectiva filosófica do autor. Bom, pessoal, então, devido ao adiantado da hora, então, nós devemos ir encerrando este primeiro dia e este quarta mês do dia. Talvez, antes de nos despedir, já deixar assim uma questão em aberto, que amanhã devemos deliberar entre todos os que participamos do evento. É o caso de que na quarta-feira está previsto uma greve nacional, precisamente, nossa categoria está na frente com tudo. Então, amanhã teremos que deliberar, ver, um pouco, informar-nos o que está previsto aqui no ensino, e em que medida a gente pode se somar, e em que medida a gente pode fazer compatibilidade das coisas. Mas, enfim, isso já é uma questão em aberto, que amanhã teremos que... Professor, hoje em dia, pensar, já é um ato revolucionário e uma greve. Pois é. O que for a decisão, vai ser boa. Pois é, já é válido. Até o próprio ato, o próprio ato de continuar aqui debatendo, já é um ato de subversão, da réplica, a provocação que nos foi feita a respeito. e, de resto, então, agradecer enormemente, viu, professor Eze, professor Ricardo Chin, realmente, as contribuições que fizeram, elas vêm a somar a tudo que está sendo estas mesas, não é? E nós estamos tendo o registro, bom, tendo a transmissão ao vivo, mas também vai ficar com o registro público aí, estes espaços, não é? Então, para consultas posteriores destas contribuições. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos, agradeço pela paciência também, viu? Obrigada.